A raizinha dessa orquídea está secando, está quebradiça, toda marronzada, não vejo nenhuma ponteira de raiz nova nesse vaso Essa falenopsis é uma planta muito especial, essa é uma falenopsis minimark, vou deixar a foto dela aqui na tela para vocês Eu acho que todo mundo que cultiva falenopsis ama essa princesa e sonha em ter também essa menina em casa O que acontece, o que nós vamos fazer hoje nesse vídeo, vou mostrar para vocês porque as raízes estão todas secando Não está saindo ponteira nova e vamos reformar esse vaso, vamos fazer uma reforma para que ela comece a sair raizinha nova Raiz grossa com ponteira verdinha do jeito que a gente ama e que a gente gosta de ver as nossas orquídeas Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal O meu nome é Elis e é claro gente, já peço a sua energia positiva, o seu like lindo para esse vídeo Para a gente ver essa menina maravilhosa toda enraizada e florida novamente Eu volto aqui mostrando para vocês, tá bom? Hoje o vídeo está bem legal, está bem simples, muitas pessoas confundem muito A raiz seca com falta de rega, olha só gente, vou colocar bem pertinho para vocês verem Olha só que judiação, sem ponteira, já desfiando a raiz Ela precisa enraizar rápido Ela estava florida, gente, olha lá, eu cortei a hache floral dela E agora está na hora de dar uma casinha nova Hoje a gente vai usar esse mesmo vaso, que é um vaso muito legal para mini fal É um vaso todo furadinho, que eu gosto bastante, que controla bem a minha frequência de rega Mas ela não pode ficar dessa forma que ela está com muito musgo esfagno Porque a minha régua aqui é mais frequente, porque o meu clima é quente e seco E os demais vasos estão com muito pouco substrato, né? Às vezes eu tenho alguns vasos até sem nada de substrato Então eu preciso regar todos os dias e não consigo ficar separando orquídea de um local a outro Para eu regar uma de um jeito e a outra do outro Aqui, gente, é tudo igual A rega é igual para todas Então eu preciso reformar esse vaso, esse substrato Para que eu não perca essa raridade Gente, ela é linda Sei que vocês vão me perguntar Elisa, onde você adquiriu essa orquídea? Gente, essa veio do orquidário Roberto Martins, tá? Aqui a etiquetinha dela é uma Valenopsis Mini Mark Mas a gente deve adaptar sempre quando vem a nossa orquídea para o nosso cultivo Ao nosso tipo de substrato Gente, se a sua orquídea está florida, você está com dó de cortar Separa ela Você pode esperar a floração passar para replantar, tá? Mas, gente, diminui a rega, tá? Coloca ela num local separado Não vá regar com tanta frequência que vai dar errado As folhinhas vão começar a ficar mole Não vai sair raiz Vai murchar a folha por falta de raiz Muito vegetal de orquídea, gente Ele murcha por falta de raiz Ela não tem absorção de água e nem nutriente Aí a folhinha começa a murchar Começa a cair ou sair até umas manchinhas pretas também na folha Tá? Muito cuidado com isso Aqui, gente, é super simples A gente vai segurar a planta pelo caule dela Vamos segurar aqui nas duas laterais Bem firme, ó O indicador e o polegar dos dois lados E vamos só puxar a planta Olha só, gente Olha aqui que eu quero mostrar para vocês As raízes já estão bem escurecidas Aqui tem uma ponteirinha Mas ela não vai sobreviver, gente Nessa bola de musgo esfagno Pelo menos aqui com a minha rega, né? Vou baixar a câmera, gente, para a gente fazer juntinho Esse musgo esfagno eu posso até usar ele também, tá, pessoal? Porque ele está bem novinho Mas com moderação, usando menos, né? Vamos retirar todo esse musgo aqui Que é muito, né, gente? Para nós é muito Principalmente para você Que está iniciando no seu cultivo, né? Está testando substrato aí Não sabe certo ainda Qual é a frequência da sua rega Aí na sua casa Às vezes a gente erra muito Por excesso, gente Excesso de rega Depois a gente perde Uma orquídea tão sonhada, né? Que é tão difícil de achar Então a gente vai retirar Aqui todo o substrato dela Tá? Vamos retirando Gente, fica no vídeo até o final Porque eu tenho um recadinho Para dar para vocês Tá bom? No final desse vídeo Eu tenho um recadinho Bem importante Para dar para vocês Olha, gente Tem bastante raiz ainda Até que dá para aproveitar Né? Bastante Mesmo que estivesse podre Eu não costumo cortar Tá, gente? Eu deixo Porque ela serve também De umidade aí Para o substrato Olha só que bonita que está É uma planta pequena, tá, gente? É uma planta adulta Ela já floresceu Mas a minimark Ela tem essas características De ser menor mesmo Aqui, pessoal Ó, eu vou retirar esse resto Tem mais esfagno lá ainda Vou retirar esse resto aqui Vou deixar só uns fiapinhos Vou abaixar mais Vou virar assim Para ficar melhor Tá? Olha só Esvaziei todo o vazinho Aqui, pessoal A gente vai colocar A planta primeiro Vou colocar ela Na posição inclinada Tá? Porque essa é uma posição Mais segura para ela Pode deixar alguma raizinha Para fora Vou deixar uma aqui Ó A gente inclina ela Ajeita as raízes Essas raízes Estavam adaptadas Já dentro do substrato E aqui a gente vai usar A pedra brita Só a pedra brita Por que, Liz? Porque aqui, gente É um vaso pequeno Né? Tem bastante ventilação Vai secar Se fosse um vaso grande Eu já iria Colocar a forração de isopor E depois a pedra brita Aqui a gente vai colocando Ó A pedra brita Ela já vai me dar Um peso Para a fixação Da minha fal Vamos apertar assim Dar uma chacoalhadinha Para a pedrinha descer Dá para colocar mais Eu vou deixar um espacinho Aqui, gente Aqui em cima, ó Estão vendo que eu deixei Um espacinho nas laterais Para a gente colocar O musgo esfagno Tá? Porque aqui está muito calor É importante Essa umidade para ela Tá? Porque seca rápido Né, gente? Agora sim, gente Ó Agora aqui eu já posso usar O musgo esfagno Porque eu tenho tudo isso aqui De drenagem da pedra brita Não é exagero Eu vou colocar só na superfície Do vaso O musgo esfagno, ó Vamos apertar aqui Usar esse Ele está até úmido ainda, gente Ele não seca Um vaso cheio De esfagno compactado Ele demora demais a secar As raízes vão apodrecendo Vão ficando esfarelentas Né? E a gente não sabe O que aconteceu Aqui, pessoal Eu vou mostrar para vocês Como que a gente vai fazer A adubação desse vasinho, tá? Que agora eu já cortei a haste floral Ela já está em uma casinha nova Com um ambiente mais drenado Olha que gostoso Que está essa casinha Né? Aqui embaixo Toda a eração Da pedra brita E dos furinhos do vaso Aqui, pessoal Eu vou molhar Esse musgo esfagno Com o meu borrifador Tá? É importante que a gente mole Sempre a orquídea Antes de adubar Até se você for fazer A aplicação de adubo químico Eu sempre aconselho vocês A molharem Tá? O musgo esfagno E aplicar a sua adubação Gente, aqui eu uso Esse adubo Que ele é super poderoso Tá? Deixa eu mostrar aqui Para vocês Que é esse aqui Ó, gente Olha o nome É o MCL Você encontra lá No Orquidário Hortolândia Ele tem um poder De enraizamento Muito grande E de brotação também Tá? Quem quiser Aí o site É só me pedir aí No comentário Que eu deixo aí Para vocês Pessoal, aqui Quanto que eu vou usar De adubo? Eu vou usar Gente, uma colherzinha Rasa de sopa Vou usar hoje Mas poderia ser Até uma colherzinha De café Ou de sobremesa Tá? Vamos colocar Bem pertinho Do caule aqui Tá? Você pode espalhar Em toda a superfície Do vaso também Esse adubo E é importante Que a gente mole Novamente Aqui o adubo Para ele já Começar A fazer efeito Né? Ele tem O micorrisa Que é o fungo Benéfico Para as nossas plantas Gente, olha só Que delícia Eu molho bem Tá? Para ele já Ficar bem coladinho Aqui no musgo esfagno Olha só, gente Que gracinha Isso aqui Não tem erro Gente Daqui a pouquinho Essa menina Já vai começar A sair ponteira nova De raiz Aqui do caule Dela Vai vinhaste floral E eu vou voltar Mostrando aqui Para vocês Vamos ver o resultado final Gente Como que ela ficou Quero falar Da rega também Né? Apesar que quem me acompanha Que já sabe A frequência Das minhas regas Mas para você Que não me acompanha Gente Eu sempre faço Rega diária Sempre no finalzinho Da tarde A noitinha Assim ela permanece Um pouco mais úmida Durante a noite No outro dia de manhã Gente Ela já está Semi seca Lá pelas 11 horas Da manhã Esse vaso Esse musgo esfagno Já vai estar Até durinho Aí quando for umas 6 e meia 7 horas da noite Eu faço novamente A minha rega Olha só gente Que mimo Que gracinha que ficou Espero que vocês Tenham gostado Deixo todo o meu carinho A cada um de vocês Muito obrigada Pela companhia O recado Que eu tinha que dar Que eu vou dar aqui Para vocês É que eu estou postando Algumas aulas De um curso Né? Que eu fiz Aí há dois anos Atrás Pessoal E hoje Eu estou aí Soltando para o canal Gratuitamente Para vocês Eu espero que vocês Estejam gostando Eu acho que eu já postei A primeira aula Então dia sim Dia não Postando a aula 2 A aula 3 A aula 4 Para vocês Assim também Me ajuda aqui No conteúdo Para sempre ter vídeo Para mostrar para vocês Eu espero que vocês Estejam gostando Desse presente Que eu estou oferecendo Para vocês Com muito amor Com muito carinho Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo